Música Oi meninas, hoje eu vim ensinar para vocês a fazerem essas lindas lembrancinhas para chá de fralda ou chá de bebê E eu espero que vocês gostem E se você já gostou da ideia, clica no gostei Bom, aqui eu tenho uma tira de EVA, mede 8 por 3,5 Nós vamos fazer 9 tiras desse tamanho, um EVA branco E nós vamos fazer rolinho como se fosse fralda Eu vou usar a cola quente, mas vocês podem usar cola instantânea também Música Bem apertadinho assim Música E aqui já estão os rolinhos E agora nós vamos colar um no outro Eu vou colar pontinha com pontinha, para não ficar parecendo Música Já colei 3, agora eu vou colar mais 3 Música Agora eu vou colar 2 Música Agora eu vou fazer a montagem Vou colar esse que tem 3 um em cima do outro Música Agora eu vou colar esse que tem 2 aqui no meio Música E vou colar esse aqui em cima Música Agora eu peguei uma tira No EVA azul Ele mede 28 por 3,5 Agora nós vamos pegar o rolinho E medir Tamanho certinho Assim Agora nós vamos fazer a metade de um círculo de um lado E a metade do círculo de outro lado Nós vamos unir ponta com ponta E cortar Música E ficou assim Agora nós vamos colar os rolinhos bem no meio Música E ficou assim Agora nós vamos passar a cola aqui E colar uma tira na outra Música Com a tesoura nós vamos picotar Música E ficou assim Todo picotado Agora nós vamos virar e colar assim Música E ficou assim Roladinho Agora eu vou pegar um pedaço de fita de cetim O meu vai medir 7,5 E vamos colar em volta E vamos colar em volta Música Agora eu vou pegar um lacinho azul E vou colar em cima da fita Música E olhem que gracinha que ficou E aqui estão as lembrancinhas Para chá de fralda Ou chá de bebê E servem também para decorar a mesa E vocês podem fazer da cor que vocês quiserem Uma dica que eu vou dar para vocês Vocês podem mandar fazer chaveirinhos E colocar para dar um chaveirinho do lado Vocês também podem fazer como ímã de geladeira E vocês também podem fazer o kitzinho Para dar de lembrancinha dentro da cestinha Bom meninas Eu espero que vocês tenham gostado Dessas lindas lembrancinhas Para chá de fralda Ou chá de bebê Deixe o seu like no vídeo Se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito Ative o sininho de notificações Para receberem sempre que eu postar vídeos novos Deixe o seu comentário aqui no vídeo Dizendo se vocês gostaram E compartilhe o vídeo nas redes sociais E aqui em cima Eu vou deixar o link De outros vídeos de EVA e de lembrancinha Para vocês assistindo Beijos meninas E tchau, tchau